Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Com um tema um pouco diferente. Eu sempre falo isso, mas vamos lá. Bom galera, o tema de hoje é discussão online, beleza? Mais precisamente no Overwatch, certo? Porque o canal é de Overwatch, belezinha. Cara, sem dúvida, tipo, a pior coisa que você pode fazer jogando Overwatch é discutir online, beleza? Porque, cara, a comunidade já não é muito boa, beleza? Claro, tem seu lado bom, tem pessoas legais, mas tem pessoas que... Pô, quem joga sabe, beleza? E recentemente a Blizzard, ela falou que quem ficar discutindo, reclamando do companheiro, essas coisas assim, vai ser banido, beleza? Vão ter banimentos mais rigorosos e tal, mas eles já falaram isso antes e não mudou nada, beleza? Tem um monte de racista aí e tal, eles não fazem nada, a gente denuncia e tal, beleza? Só que dessa vez, eles trouxeram uma pequena pesquisa aí falando que... A maioria dos jogadores que começam a discutir, perdem a partida, beleza? Você tá lá, você tá tentando discutir com... Tá discutindo com o cara lá e tal, você vai perder a partida, beleza? Porque, basicamente, você fica nervoso, o cara fica nervoso, um fica tentando provar pro outro que tá errado, Só que, cara, ninguém vai ganhar discussão online, beleza? É a pior coisa que você faz, porque... O cara, ele já tá decidido a não concordar com você, então, tudo que você falar, você pode dar o maior argumento possível e ele vai falar outra coisa, beleza? Até eu discuto, galera, é, eu não sou inocente, não. Então, eu tô tentando parar o máximo que der, beleza? Eu até bloqueio o chat, certo? E só discuto por causa de um herói, nosso querido Life Weaver, aí, beleza? É, geralmente, eu peço pro cara pra trocar e tal, eu falo, cara, não tá dando certo. É claro, com toda a educação e tal, e o cara, ah, não, eu vou jogar, sei lá o que, chora, sei lá, eu já bloqueio o chat, beleza? Eu tô fazendo isso agora, certo? Porque não vai valer a pena ficar discutindo com esse cara, ele vai querer jogar com o herói e não tem o que fazer, beleza? Se eu optar por discutir com ele, eu vou ferrar o meu time, beleza? Porque toda hora um vai ficar parando pra poder mandar argumento pro outro e tal, e eles, às vezes, querem mostrar pra partida toda que tá discutindo e tal, é DPS, é Diff, é... Eu, pô, menosprezo, eu tô menosprezando essas paradas agora, beleza, galera? A melhor coisa que você pode fazer é bloquear o seu chat aí, beleza? Jogar a sua partida e tal. E, cara, se o jogo tá fazendo mal pra você, a melhor coisa que você faz é parar um pouco, beleza? Porque eu sempre falo aqui que jogo é feito pra se divertir, beleza? É, não sei que você seja criador de conteúdo como eu, assim, e outras pessoas também, mas se você tá só pra se divertir e não tá se divertindo, o melhor que você pode fazer é parar, beleza? Melhor pra sua saúde mental e tal, certo? Porque o Overwatch é muito estressante, muito mesmo. Cara, é isso, não discuta online, beleza? Sei que dá vontade, é insuportável, é a gente falando besteira, é a gente racista, é a gente, enfim... Dá muita vontade de falar lá, reclamar do cara e tal, que o cara não tá jogando bem. Mas, cara, tenta evitar, beleza? Tenta evitar o máximo possível isso, porque isso vai ferrar sua play, vai ferrar o seu time, como eu falei antes, belezinha? Ainda mais em competitivo, certo? Sabe, mesmo você estando errado, certo, perdão, mesmo você estando certo, fala lá pro cara. Tá bom, cara, desculpa, vamos jogar aí, beleza? Eu já falei isso uma vez, o cara falando, 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 falei, beleza, cara, desculpa. Vamos jogar o jogo aí, bloqueia o chat, acabou, beleza? E mesmo eu estando certo, mas, enfim... É melhor, melhor acabar a discussão logo, beleza? Não fica dando corda pra esse tipo de pessoa, assim, tal, certo? Porque, galera, nesse jogo tem muito idiota, tem muito, muito idiota, imbecil. E esses caras jogam juntos, beleza? E, geralmente, se você for reclamar de um, vai parar a tua partida toda, e os outros amigos dele vão vir reclamar, vão falar um monte de besteira, enfim... Eu já passei por todo tipo de coisa que vocês podem imaginar, beleza? Eu prefiro não falar aqui, talvez um dia eu fale, mas é basicamente isso, cara. Não discute, não discute online, não dá bola pra esse tipo de pessoa, joga teu jogo, beleza? Quer jogar de Lifeweaver? Joga de Lifeweaver, apesar do... Eu tô detestando o Lifeweaver, mas tu quer jogar de Lifeweaver? Joga de Lifeweaver, beleza? O herói tá no jogo, é pra jogar, afunda todo mundo aí, vai fazer o quê? A Blizzard... Ele vai afundar todo mundo, mas, pô, é divertido pra você, então... Procura treinar mais com o herói aí, beleza? E é basicamente isso, só não joga no meu time, por favor. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do tema, beleza? Deixa um like aí pra poder ajudar o canal e até a próxima, tchau, tchau!